Olá, família. Chegamos. O projeto Eu Missionário está chegando para trazer muitas bênçãos para a nossa querida cidade. Independentemente de sua religião, abra seu coração, eleve o seu pensamento ao nosso pai celestial e sinta a presença de Deus em sua vida. Senhoras e senhores, com vocês, projeto Eu Missionário, com Israel Costa. Maravilha! Nós estamos hoje na cidade de Rancharia, voltando aqui, para viver essa tarde de sábado, uma tarde em que viveremos milagres e veremos aquilo que o céu pode fazer. Fora de quatro paredes, no meio da rua. Para você, meu amigo, que me ouve, que me acompanha, levanta tua mão para o céu, porque Deus vai começar a falar. Deus não rejeita a oração, oração é a quem sabe canta comigo e diz, escuta só, eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Ele não esquece ninguém. A gente precisa entender o que Deus está falando. Olha que coisa mais linda! Quando ele estende, já tem gente de mão levantada, é sinal de que tem gente já com o coração disposto a receber. Então, louque, simples, pode, pode deixar a lágrima rolar. Tem Jesus aqui hoje, tá sofrendo, ouve, não importa, ouve, o nosso louvor está invadindo o céu, o céu está aberto. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. E ele abre a porta, pra ninguém mais fechar. E ele, segura aí pra mim, segura o caminhão pra mim, equipe aí de baixo, fica atenta no microfone pra dar o sinal. Comece a cantar, com muito louvor. Eu quero ver você cantando, com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Escuta o que eu vou cantar aqui agora. A gente chama ela. Entender. O que Deus está falando. Vocês estão, é uma família aí? Abraça vocês. Alguém fica atrás dessa moça. Cadê as meninas que vão estar aí embaixo? Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Olha pra mim. O céu está quebrando cadeias na sua vida agora. Em nome de Jesus. Pai, eu ministro. Senhor, meu Deus. Aquilo que matava tua filha, não vai matar mais. E é então louvor. Simplesmente louvor. Vamos lá. Está chorando louvor. Estão precisando louvor. E está sofrendo louvor. Não importa louvor. Seu louvor. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente. Abrindo o caminho. Quebrando as correntes. Tirando. Só está no começo do que o céu está fazendo aqui. Quem está na carreata também recebe. Ele trabalha pra quem ele confia. O segredo é confiar e deixar o resto pra ele. Pegue as suas mãos. Sua bênção chegou. Comece a cantar com muito. Eu quero ver rancharia na porta de casa. E eu quero agora os compartilhadores compartilhando. São quantas pessoas? São duas. Com muito. Independente de qual seja a sua religião. Levanta tua mão pro céu. Independente de qual seja a tua igreja. Nós vamos adorar juntos. E declarar que Deus tem milagre. Com muito. Já tem gente chorando. Isso é sinal de que tem gente recebendo. Com muito louvor. Com muito louvor. Segura pra mim. Adore ao Senhor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Prepara pra mim a canção. Vai passar e já pode soltar ela. Já pode soltar. Olha pra mim. Tem alguém com você aqui. Ou você veio sozinho. Então abrace ela. Pode chorar mesmo. Porque o céu já te viu. Não desanime. Escuta a boa notícia. Tudo que você pediu a Deus. Já está vindo. Só pra você entender. Que é o céu falando contigo. Toda lágrima que rola no rosto. Tem um propósito. Cada lágrima que rola no rosto. É como se fosse uma frase. E Deus ele sabe entender. Tem dias que a gente não consegue falar nada mesmo. Tem dias que nos falta palavra mesmo. Aí aquela sensação. Que alguns aí dizem de ansiedade. Começa a tomar conta do nosso coração. Mas o céu está dizendo assim Israel. O Deus que te trouxe aqui. Ele sabe de tudo. Agora você vai entender. E ele me mandou falar que vai. Vai mudar o rumo. Porque quando está nas mãos dele. Está bem cuidado. Ele está enviando o consolo. Vamos lá. Pra tua alma. Eu saí lá da minha cidade hoje. Pra vir aqui na porta da tua casa te dizer. Enxugar a lágrima do rosto. Nós vamos bater cinco mil almas já. O céu está aqui. Declare comigo. Vai passar. Eu sei que essa luta. Ela vai passar. Qual é o nome deles? Marcos. Marcos. Segura aí. Marcos. Em nome de Jesus. Marcos. Eu ministro que a cadeia vai se quebrar agora. Você precisa crer. Deus hoje. Trouxe esse baixinho marulhento aqui. Enxaria mais uma vez. Especialmente pra dizer pra você. Você vai ter de volta o que você perdeu. Abraça ela meu amigo. Não se desespere. Quem acredita em milagres aqui. Eu quero ver. Eu quero ver. Quem está na carreata faz um sinal. E quem está na live recebe e compartilha. Eu sei que nós podemos chegar a dez mil almas. Podem chorar. Podem chorar. Podem chorar porque o céu não está falando com você mesmo. Ei. Mas o Deus que me enviou aqui. Só Ele. Ele sabe de tudo, de tudo. Ele conhece tudo nos detalhes. E Ele me mandou falar que vai. Ele vai mudar seu rumo. Ei. Eu não vim aqui pra contar historinha pra ninguém. Eu não vim aqui também pra iludir ninguém. Oi Israel. Mas pra que você veio aqui hoje? Eu vim pra lhe falar sobre uma verdade absoluta. Ei. Que Jesus. Ele faz milagres. Tem a calmar. Quem sabe canta e diz vai passar. Tu vai. Eu sei que essa luz. Ela vai passar. E tá doendo mais. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Não deixa. Na esquina você vai parar o caminhão pra mim. Você que já começou a sentir algo especial hoje aqui. A nossa. A solução. Você vai ter de volta o que você tentou. Só não se desespere. Pelo amor de Deus. Ei. Diga. Vai passar. Eu quero você dizendo. Vai passar. Vai passar. Vai. Coloca pra mim a canção. Ficou a sonho. Eu preciso cantar pra você. Eu quero levar. Sabe por quê? Tem gente que duvida da tua fé. E diz até quando ela vai orar. Essas pessoas te reenganaram. Escuta só. Só escuta. Horas difíceis. Você passa. Em conflito. E já não sabe. Nem mesmo o que fazer. Quem tá com você aqui? Abraça ela. Abraça ela. Olhe pra mim, minha amiga. O meu Deus não abre mão de ninguém de dentro da tua casa. Oh, glória a Jesus. Mas tem mais. Oh, Israel. Avisa ela. Que eu tenho controle da caneta nas minhas mãos. Eu assino onde tem que assinar, Israel. Eu determino onde tem que determinar. Porque a última palavra sempre será minha. Israel. Sobre a vida dela. Manda ela entender. Deus abriu o caminho pra você passar. Ele acalma a tempestade e a fúria. Receba a graça do céu agora. 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 Em nome de Jesus. Ei. Escuta. Envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é sua. Basta acreditar. A porta que ele abre. Ninguém pode fechar. A vitória é sua. Ninguém. Começa a louvar. Segura aí pra mim. Segura pra mim. Adeus. Adeus. Cadê? Lemi. Olha pra mim. Eu te conheço. Sei teu nome. Sei teu bairro. A tua casa. Mas o céu sabe. Escuta. Eu vou te contar um segredo. Quando a gente entrega tudo ao Senhor. E compreende o seu modo de agir. Ei. É na paciência. Que ele possui as nossas vidas. Olha pra mim. Você não vai mais sentir medo de perder. Porque o céu já venceu por você. O céu não só venceu por você. Mas venceu pela tua família também. Todo o espírito de morte que seca a tua casa hoje. Está batendo em retirada. A tragédia não vai chegar lá. A tragédia não vai chegar lá. Leny, coloque a mão sobre a cabeça dela. Na autoridade de Deus. Eu digo agora. Inferno. Recuí. Em nome de Jesus. Porque essa casa vai ter testemunho pra contar. Olha pra mim. Deus me mostra. A figura de uma moça. Oh glória a Jesus Cristo. O céu não só te desampara. Mas também não deixa ela só. Oh glória. Quem dá as condições. E realiza sonhos é Deus. Sempre é Ele. Eu digo sempre isso em cima desse caminhão. E eu quero que você descansa. E deixe a parte difícil pra Ele fazer. Vamos lá que ainda tem muita rancharia pela frente. Deus abençoe a todos vocês. Esse é o projeto Eu Missionário. Ei. Independente de qual seja a sua religião. Eu estou aqui independente de religião pra dizer. Eu sei que a tua vida por aí. Não é tão fácil de seguir. Não é verdade. Mas avante. Você tem que ir. Quem vai avançar aqui? Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuva de bênçãos Ele tem. Ei. Pra te dar. Olha o segredo. Você tem que lutar. E acreditar. Que a vitória vai chegar. Pois Jesus. Ele é o teu. Deus abençoe a cada um que está dentro desses carros. A cada vida que está me ouvindo dentro das suas casas. Eu não vim aqui representar nenhum tipo de pastor. Ou qualquer denominação. Eu vim aqui representar o dono de tudo que é Jesus. Deus abençoe a cada um. Eu sei que a tua vida. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer. Eu vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho deste mar Olha o que vai acontecer Você vai passar, vai cantar de lá Só o Senhor é Deus, olha que coisa linda O mar vai se fechar, a lata acompanhando os inimigos seus E você vai passar, vai cantar de lá Só o Senhor é Deus, o mar vai se fechar, a lata acompanhando os inimigos seus Você de óculos, você mesmo que se assustou Ela, abraça ela aí É você mesmo que foi abraçada Quem disse Que o céu ia passar por você e não ia te ver Você veio aqui só pra fazer prova disso Você pode tudo Se é Deus, que é Ele que fale comigo Não pense que a vida Pode chorar mesmo Ei Você não é ungida pra perder Com Cristo é vencer Ei Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho Quem acredita, quem acredita que Ele está abrindo o caminho Rancharia Você vai passar, vão lá E cantar de lá Só o Senhor é Deus Ei O mar vai se fechar Sabe qual é o mar que eu estou dizendo? Esse mar de pandemia Esse vírus maldito Esse vírus maldito Eu declaro Eu declaro Sobre esta cidade O mar vai se fechar Vida Vida Saúde Em nome de Jesus Não pense que a vida acabou Só lembre que você vem Quem acredita? Você não é ungido pra perder Conquisto é vencer ou vencer Cadê os compartilhadores? Cadê os compartilhadores? Compartilhem agora, 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 agora Eu preciso agora que os compartilhadores trabalhem Pra você que está acompanhando a live aí Em qualquer ponto que seja do Brasil Compartilhe agora Que Deus abri o caminho do mar Muita gente Muita gente Segura aí, segura aí Segura aí Segura Vai ali, meu querido Muita gente se pergunta O porquê que as pessoas choram? Ô Israel, o porquê que as pessoas choram? Não é porque eu canto bonito, eu não canto nada Sabe porquê as pessoas choram? Eu sempre digo isso Porque a alma reconhece a voz de quem o criou Sabe quando um filho que está sofrendo E precisa de um acalento do pai Ou um bebê que precisa do colo da mãe O que que ele faz? Ele chora Porque ele sabe aonde encontra conforto Sabe o que eu quero dizer pra você, meu amigo, minha amiga Que está me ouvindo aqui agora Ei O seu conforto está em Jesus Cristo Prepara pra mim a canção Ele não desiste de você Prepara aí pra mim, já pode soltar Eu preciso cantar pra alguém isso aqui hoje Ele não desiste Eu não estou interessado Quem você é O que você representa O que você tem Eu estou interessado Naquilo que pulsa aí dentro do seu peito Que é o teu coração O qual Deus me trouxe aqui hoje Pra dizer assim, meu amigo Não importa quem você é Não importa o que você Olha pra mim Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Não é verdade? Mas foi tentando acertar Olha pra mim Sabe o que o céu me mostra? Como um pássaro que foi livre do passarinheiro O céu me está colocando por terra agora Toda a sentença de morte Que planejaram contra você E você sabe muito bem do que eu estou falando Em nome de Jesus Eu ministro sobre a tua vida E quando eu falo vida Eu ministro sobre a tua casa Dupla honra Pra quem um dia Olhou pra você Com um olhar preconceituoso Olhe pra você E veja um homem honrado E abençoado Eu não sei qual é a tua história Até aqui Mas em nome de Jesus Se você deixar E se você fazer um compromisso Com Ele hoje Ele vai à frente Cuidando de você Pode chorar mesmo Não importa quem você é E não importa o que você fez Jesus conhece o seu E Deus também Quantas vezes você caiu Na verdade Tentando acertar Mas a tristeza E o desespero Não acabou ainda Não acabou ainda Segura aqui Não importa pra onde você foi Segura o caminhão ainda Na noite Deus hoje está apagando o passado De homens e mulheres aqui Homens e mulheres que se sentem indignos Homens e mulheres Que pensam que a sua vida acabou Que a tua família acabou Que os teus negócios acabaram Ei, escuta Ele não desiste de você Ele se importa com você Eu quero uma mulher de Deus aqui Abraça aquela moça ali Aqui está na espada Só escuta Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ei Ele não desiste E quando eu digo que ele não desiste É porque ele de fato Não nos deixa só pelo caminho Escuta Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite O céu hoje está descendo Como a borracha do céu Apagando o teu passado de derrota E dizendo Tem futuro Quem sabe canta Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Eu nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Quem acredita nisso? Quem acredita? Que ele não desistiu de você Pode chorar Eu nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Coloca pra mim As portas vão se abrir O que eu vou cantar agora Não é uma suposição Olha aqui Eu quero dizer pra quem está na live O que eu vou cantar agora É uma certeza Que certeza é essa? De que as portas Hoje Estão sendo escancaradas Na tua vida Seja a cura que você procura Seja a alegria que você perdeu Hoje o céu está abrindo as portas Tem gente chorando É porque tem milagre Alma cansada Ei Outra vez você Perdeu o sono Final da estrada Acabaram Tantos planos Tantos sonhos As lutas são demais No seu rosto eu vejo lágrimas Lolares Mas filha não desista de lutar Sabe por quê? Porque eu estou contigo A toda hora Ei Eu sempre te amei E andar sozinho Eu nunca Te deixei Por isso Filho meu Não pare Agora As portas Vão se abrir E você sabe De que porta Eu estou falando A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Sabe por quê mulher? Fui eu quem te escolhi Homem E nunca vou Te abandonar E nas minhas mãos Você vai descansar Sabe quem tem direito De descansar Nas mãos de Deus? Sabe quem tem? Quem confia E eu não estou falando De confiar Desconfiando Será que Deus vai fazer? Ele vai Por isso que Ele me trouxe aqui hoje Porque andar sozinho Ele nunca te deixou Ele não Ele não Não E nos meus braços Eu te carreguei Quem tem lágrima Vamos lá Quem tem lágrima Pra chorar Chora mesmo Porque o céu está falando Com gente aqui As portas vão se abrir Quem acredita? A tempestade vai A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Fui eu quem te escolhi Fui eu quem te escolhi Tem gente na live Que precisa entender isso Nas minhas mãos Você vai descansar Ei! As portas vão se abrir As portas vão se abrir A tempestade vai passar E a vitória vai surgir A vitória já chegou E é a que hoje Fui eu quem te escolhi E nunca vou te abandonar Nas minhas mãos Você vai vir aqui na porta Pra mim Nas minhas mãos Abre a porta aqui pra mim Prepara pra mim Prepara pra mim A canção livre pra voar Livre pra voar Quero cantar pra você Eu não posso descer O que é que você é, Leandro? Suponha Ergue agora A cabeça Olha pra mim Não fique triste Por que parar tão cedo assim Até disse Deus me esqueceu Mas ele não esquece Eu não sei o porquê o céu Está dizendo isso Mas o céu está dizendo assim Israel avisa ela Que eu estou Ministrando sobre a vida dela Hoje alegria Mas é uma alegria Especial E eu vejo Deus Desfazendo algumas coisas Dentro da casa de vocês Mas eu digo isso De uma forma extremamente positiva É teu filho Abrace ele forte Em nome de Jesus Pai Sobre esta casa Sobre esta família Nenhum tipo de mal Prevalecerá Senhor Senhor Meu Deus e meu Pai Sobre a vida deste teu Pequeno filho Senhor Eu ministro Senhor Que as tuas mãos poderosas Sejam colocadas Sobre ele agora Pai Aquilo Senhor As influências Pai Seja da onde vem Senhor hoje Pai Entra com autoridade E coloca um ponto final Em nome de Jesus Sobre a vida da tua filha Enxuga toda lágrima E eu ministro o melhor Se você cair Ele te levanta E se chorar Ei Quando oprimido Ele te liberta Ele é o Deus de ontem e de agora Declaro que você É um vencedor Essa é a vitória Que Deus te mandou Salte para cima Quem já tá entendendo O que tá acontecendo aqui Ele é o leão da tribo de Jutá Já entrou na guerra Para guerrear Ouça as correntes Caindo no chão Você está livre Até pra Foi agora Foi agora Nas asas do vento O céu está dando liberdade Pra gente aqui hoje Pois a vitória É tua Ela é tua Ela é tua Pode começar a sorrir Pode começar a sorrir Porque o céu já te viu aqui Oh Ei Escuta Deus mandou eu te dizer Ele me tirou lá da minha cidade A pequena Herculândia Só pra vir aqui dizer Pare agora de sofrer Pode chorar mesmo Ei Erga a cabeça Erga a cabeça Coloca pra minha canção Projeto Santo Eu não sei o que te motivou A vir aqui Mas eu sei de uma coisa Que está motivando o céu As suas lágrimas E o tanto que você pediu Pra Deus falar com você Abrace ela Meu amigo Pra que ficar assim Se você tem o sangue De Jesus Oh meu Deus Pra que chorar assim Se você tem vitória Olha pra mim Não foi o amigo Não foi o parente Não foi o médico Não foi juiz Não é prefeito Não é deputado Não é presidente Que venceu por nós Olha aqui Quem venceu a sua guerra Foi Jesus Você é esposo dela Eu vou dizer algo aqui Agora só pra você entender Que é Deus que está falando Tem dias que sozinho Você e Deus Dizem pai Eu preciso ser forte Senhor Porque eu preciso Estar com ela Homem O céu Está fazendo prosperar Algo tão grande Na tua vida Porque o céu Tem visto Todo O teu esforço Mulher Vocês têm estado De pé Porque tem gente Que tem orado Por vocês Gente que às vezes Nem sabe orar Diz assim Eu nem sei orar Mas eu estou falando Com alguém Porque eu sei Que deve ter alguém Aí me ouvindo E tem E é por causa disso Que eu estou aqui Pra dizer Sabe o que eu vim aqui dizer? Escuta Derrota não é de Deus Pois ele só venceu Nunca perdeu Tem mais Ei Levanta as suas mãos Levanta agora Quem tem fé Independente da tua religião Comece a adorar Chegou a hora É hoje Escuta Enquanto vou cantar Vai ser agora Jesus vai te tocar E vai ser agora Agora E é no nome de Jesus Que você vai Enfrentar o inferno Todo de uma vez Você é projeto Santo do Senhor A vitória da tua vida Em nome de Jesus É no nome de Jesus É no nome de Jesus Você vai conseguir Você vai conseguir Você vai vencer Ei Você e Deus É maioria Eu vou repetir Só pra você entender Escuta É no nome de Jesus Que você vai Enfrentar o inferno Todo de uma vez Você é projeto Santo do Senhor E a vitória Na tua vida Diga amém Diga amém Diga amém Diga amém Diga Eu quero ouvir Agora a unção Tá fluindo Tá fluindo Hoje tem vitória Pra você Hoje tem vitória Pra você Hoje tem vitória Pra você Hoje tem vitória Hoje tem vitória Pra você Hoje tem vitória Segura pra mim Playback Não solta nenhuma canção agora não Eu quero falar algo aqui Meu Jesus Ele não erra endereço Era justamente Segura aqui pra mim Segura aqui pra mim Que eu quero fazer uma oração Segura Segura o caminhão Segura o caminhão Segura o caminhão Isso Qual o teu nome minha querida Hã Maria do Carmo Você tá junto com ela Abraça ela ali Alguém fica atrás dela Alguém fica atrás dela Só sustentando ela Tá Deixa Deus fazer o resto Maria do Carmo É isso Você crê no milagre Minha amiga Eu não vim aqui pra mexer Sinal do céu A melhora Eu ministro a cura Eu ministro o milagre Em nome de Jesus Pai Senhor que a Maria Nesse momento Comece a sentir Pai Correndo da cabeça Aos pés Dos pés A cabeça A um som Senhor a graça Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus E juntos nós dizemos A A A A A Eu creio no teu milagre Se eu acreditei E pelo menos mais um aqui acreditou Deus já fez Escuta Escuta só Se tentaram Mataram Os teus sonhos Cadê os compartilhadores? Deixa eu chamar a atenção aqui pros compartilhadores Vamos lá Vamos 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 bater sete mil almas Não se trata de números Se trata de almas Esse é o projeto Eu missionário hoje Aqui em Lanchari Hoje é que dia? Dezesseis? Seis? Meu Jesus Eu já tô lá no dia dezesseis Hoje é dia seis O dia que Deus marcou Pra É cinco minha gente Hoje é dia cinco O dia que Deus marcou pra mudar a tua história Escuta Não desista Não pare de crer Os sonhos de Deus Eu quero que você venha aqui também Você É É Levanta Teus olhos E vê Fica atrás dela Só fica atrás Senhor agora Pai Senhor em nome De Jesus Pai as minhas mãos Não chegam lá Mas a tua chega Na vida dessa mulher Agora Senhor meu Deus Aquilo Senhor Que causa dano Aquilo que causa mal Vai embora Hoje Agora 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 Recebe Olha pra mim Sabe o que o céu está dizendo? Oi Israel Avisa ele Que no lugar Aonde haveria tristeza Eu dei mais uma chance Sabe porquê? Não é de hoje Que a fúria do inferno Já tentou destruir os teus sonhos e a tua vida Ah Jesus Cristo Sabe qual é o teu maior amigo? Sabe da onde vem o seu socorro? Sempre virá de Deus Hoje Hoje Todos os planos do inferno Foram revertidos em derrota E o céu está assinando Israel Avisa ele Que eu ministro a partir de hoje Vida Saúde Vida Saúde Vida Saúde E principalmente No sentimental dele Eu estou acessando lá Em nome de Jesus Escuta Recebe Aleluia Recebe A unção A unção Ei Unção de ousadia Unção de conquista Vamos lá Meu Deus Ei Recebe A unção Levanta tua mãozinha assim pro céu Recebe a unção Hoje o meu papel aqui É só dizer aquilo Que o céu quer que seja dito Não haverá nada mais Também não haverá menos Deus Sabe por que? Deus não dispensa ninguém com fome Então tem pão do céu hoje Pra tua vida e pra tua casa Segura aqui pra mim Recebe Segura aqui nesse cruzamento Pra mim fazendo favor Luana vem comigo Quem acredita Que Deus pode fazer por você Aquilo que ninguém pode Oh Israel Por que você está dizendo isso? Recebe a unção Por que Deus está me falando a respeito? Abaixa o playback pra mim O céu está me falando hoje A respeito de um julgamento Eu preciso só de mais microfone Eu não sei em que espera que é Mas eu quero te dizer Que o juiz dos juízes E o advogado dos advogados Continua sendo Jesus Cristo E ele É quem pode Decretar liberdade Olha pra mim Quem que está junto com ela ali? Vocês é da mesma família? É você moça Isso Olha pra mim Deus é quem quebra O laço As prisões Quando Deus faz Ele faz bem feito E não faz nada pela metade Quem faz pela metade É o homem Sabe por que? O homem decepciona O homem esquece O homem promete E não cumpre O homem diz que vai fazer E não faz E quando você Já não representa nada Você também não vale mais Isso É o que o homem Pensa a seu respeito Mas Jesus Está dizendo Pode estar preso Alguns podem dizer Até que é maldito Alguns podem até dizer Que a história acabou Mas se eu escolhi E eu resolvi Fazer uma grande obra Na vida daquele homem Na vida daquela mulher Eu chego Faço E não dou explicação Pra ninguém Em nome de Jesus Hoje Abra o teu coração Pra aceitar A vontade De Deus Solta pra mim A canção Solta pra mim a canção Eu te amo tanto Eu quero cantar aqui Escuta Vamos lá Essa canção Ela é muito especial Porque geralmente Nós cantamos Daqui pra lá Não é? Dizendo Deus Tu és maravilhoso Tu és grande Essa canção É Deus Cantando Pra você Olha que coisa linda Então redobre a tua Tua atenção Agora E deixa a lágrima Rolar mesmo Você chegou aqui Dizendo Porque me resgatou Oh Deus Eu não sei Mas as minhas pernas Me trouxeram até aqui Eu não sei Como eu entrei Nessa live Mas eu ainda Tô aqui Oh Senhor Eu só sei Que eu errei E contra os céus Pequei Contra ti também Oh Jesus A minha vida eu destruí Segura aqui pra mim Como errei Por que me queres Tanto assim Oh glória Aleluia Ei Filho eu quero Tanto Enxugar Te fazer Só meu Filho eu quero Ser teu Deus Eu te amo Tanto 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 Pode chorar mesmo Filho eu quero Ser teu Deus Só escuta Filho eu quero Eu quero Ser teu Deus Deus quer Tomar conta Da sua história Ele quer que Quando você Vai pedir opinião Não vai pedir Pro vizinho Da esquina Pro melhor amigo Ele quer que A opinião dele Seja a última Na tua vida Então para De dar ouvidos A pessoas Que não podem Te ajudar Sabe por que Eu vou Fazer de ti Vaso de honra Eu vou Envergonhar Tem alguém com você Aqui Escuta Filho eu quero Tanto Enxugar Você é especial Isso é Deus Isso é Deus Não se expande Ei Eu vou Te envolver Em meus mistérios No manto Da minha glória Ei Eu vou Desenrolar O rolo santo Só pra mudar A tua história Eu vou Fazer de ti Tu tá com ela Quem tá com você Eu vou te dar vitória Quem é da tua família Abraça E ela Eu vou Eu vou Te ajudar Te ajudar Quem é da tua família Abraça Eu vou Eu vou Eu te amo Tem horas que a gente tenta se esconder tanto Aí você dizia assim Mas tomara que ele não me vija Mas o céu te viu Porque o céu tem um carinho muito grande Não se importa com mais ninguém que tá aqui O negócio agora é você e Deus Ele te resgatou Antes mesmo de você nascer O céu já tinha o teu nome na palma da mão Porque tem dias que a gente levanta e diz assim Mas por que eu nasci? Porque tinha que ser assim E não daquele outro jeito Ou Olha pra mim O céu não comete erros E ele não cometeu com você Abraça ele Forte Mais forte Prepara pra mim Prepara pra mim a canção aí Vai passar Depois você solta essa daí Pode soltar a canção vai passar Oh Jesus Agora eu quero cantar pra você Eu te conheço Então tá bom Escuta só Eu tenho uma palavra pra você Pelo amor de Deus Não desanis Você não tá sozinha Tudo que você pediu a Deus Olha que boa notícia Já está vindo O céu está dizendo assim Israel Eu ministro paz dentro dessa casa Esses dias Deus Ele te viu chorar Num canto escondido Tem horas que a gente Só quer se esconder Não é? Tem horas que a gente Não quer ser visto por ninguém Tem horas que a gente Não quer demonstrar a nossa fraqueza Oh Mas o céu não perde nada Mas o Deus Que me enviou aqui Ele sabe De tudo, de tudo, de tudo, de tudo Sim Tem mais E Ele me mandou Falar que vai Vai mudar o rumo Quem acredita hoje Ei Mães preocupadas com filhos Mulheres preocupadas com maridos Deixa nas mãos de Deus Que Ele vai conduzir E mostrar o melhor caminho Enxugar A lágrima do rosto Tenha calma Vale pra mim Vai passar Eu sei Ela vai Ela vai passar E tá doendo mais Não para não Não deixa a esperança Em você morrer Quem tá com ela aí Vai chegar Pode chorar mesmo Quem tem lágrima chora Porque você não chora pro homem Você chora pra Deus E você vai ter que voltar O que você perdeu Ei Senhor meu Deus e meu Pai Nesse momento eu apresento essas vidas em Tuas mãos Tu és o Deus que faz a obra Tu és o Deus que levanta do futuro necessitado Eu ministro a bênção Em nome de Jesus Esse é o projeto Eu Missionário Hoje Aqui em Rancharia Escuta Escuta Tem gente na carreata ainda O Deus que me enviou Estou aqui Ele sabe de tudo Ele sabe bem Escuta Ele me mandou Coloca hoje Um sorriso no teu rosto Porque aqueles dias de tristeza Já ficaram no passado Ele está enviando Segura pra mim A tua alma Enxuga A lágrima do rosto É isso que Deus faz no meio da rua O meu amigo Vai passar Eu sei que essa luta Ela vai passar Pode estar doendo Você não vai passar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa Quem acredita Coloca tua fé em ação O que vai chegar A solução Sabe naquela parte mais difícil Sabe naquela área mais complicada É justamente lá Que o céu está chegando Só não se desespere Pelo amor de Deus Eu quero cantar pra você, meu Segura aí pra mim Segura ainda Tem alguém com você aqui? Eu precisava de um homem de Deus Também pra me ajudar Segura essa canção Coloca pra mim A canção As portas vão se abrir Vem aqui Roda Gustavo Alma cansada Outra vez você perdeu o sono Olha pra mim O céu vai honrar O seu nome Não porque A gente é bom Ou a gente não é É porque chegou o tempo De Deus Dizer assim Gustavo Eu te faço grande Oh glória Porque o dia Que você pensou assim Como eu vou conseguir O dia que bateu a dúvida No coração Senhor O que eu vou comer O céu hoje Está escancarando Os teus celeiros Como fez com José Alguém olhava E dizia Mas é um sonhador Quem é ele? Eu estou aqui hoje Diante dessa cidade Pra dizer Tu és o Gustavo Aqui em Deus Escolheu A tempestade vai passar A vitória vai surgir A tua bênção As tuas sementes Começarão a ser vistas Porque quando a gente planta Ninguém vê Mas quando a colheita chega É pra todo mundo Vamos lá Ei Meu amigo Eu me chamo Israel Costa Deixa eu falar com quem está na live Vamos lá Vamos continuar Que ainda tem bastante ancharia Eu sempre te amei E andar sozinho Qual o nomezinho? Ana Maria O filho é o Renato Levanta tua mão agora Vamos olhar pela vida da dona Maria Senhor meu Deus e meu Pai Nós ministramos a bênção Sobre a casa Sobre a vida dessa tua filha Sobre os filhos dela Senhor em nome de Jesus Tu és aquele que pode fazer Senhor Tu és aquele que pode operar Grandes coisas Pai Senhor tu sabes a nossa necessidade Melhor do que ninguém Muita gente Pai Sai de casa Com a expectativa Senhor De voltar ao Pai Com a bênção Em tuas mãos Senhor Eu nunca vi Papai O Senhor Deixar ninguém Voltar pra casa De mãos vazias Em nome de Jesus Nesse momento Se você tem fé Abra a tua mão E receba a tua bênção E juntos nós dizemos Ah Ah lá Vamos lá Em nome de Jesus José Sobe aqui Henrique Pessoal Mais uma vez Vamos manter um pouco Da distância Quem está com família Está na família Vamos manter a distância Usar o álcool em gel Usar máscara É importante nesse momento Projeto Eu missionário Que chega aqui Na cidade de Rancharia Agradecer O Vaguinho O grande amigo E ao prefeito Marquinhos Vem aqui prefeito Vem aqui Deixa o seu recado aqui Nesse momento Tão especial Com o projeto Eu missionário Gente Nós vamos Para o outro lado Da cidade Agora Então Deus abençoe Essa vila Aqui Tudo Aqui Todos vocês Quiser acompanhar Não tem problema Faz aquilo que foi falado Mantenha a distância Use a máscara Está bem Eu estou vendo Todo mundo com máscara Graças a Deus Por isso E agora A gente vai dar Uma passada Aqui Nós vamos lá Para o outro lado Da cidade Deus abençoe Esse lado Todinho Da nossa cidade Está bem Gente Deus abençoe Vocês Um grande presente Que nós trouxemos Para vocês Um servo do Senhor Pessoal Ô Taislane Beleza Vai no carro aí Cadê a Marta Beleza Ô Marta Sobe aqui Com a rosa Pode soltar Viu Ô senhor irmão Sobe aqui Sobe aqui Deixa eu conversar Com quem está na live Por enquanto Enquanto a gente Se organiza Enquanto a gente Vai para outro mundo Deixa eu conversar Com quem está na live É o teu Viu É Eu quero conversar Com os compartilhadores Agora Os compartilhadores Estão aí Nós Estamos hoje Na cidade De Rancharia Nós vamos agora Dar uma breve Acelerada Tá No trio Para que a gente Possa ir para Um outro bairro Então se você Não tem carro Pega uma carona Aí de algum jeito É Para que você Possa nos acompanhar Tá bom Ou acelera o paz Qual o nome dela Lourdes Vamos orar Pela Lourdes Abrace ela aí Senhor Senhor meu Deus E meu Pai Deixa eu descer aqui Rapidinho Em nome de Jesus Senhor Pai amado Eu decreto Senhor agora A falência A falência do mal Que pode Que pode Senhor Ah Jesus Tu podes curar Ó Pai Toda ferida Da alma Em nome De Jesus Agora Cai por terra Um mal Eu declaro E Senhor Eu decreto Sobre a vida Da Lourdes A bênção E o milagre Em nome De Jesus Abrace ela forte Vamos lá Vamos lá Oi minha amiga Vamos Mais uma lá em cima Vamos Quanto o nome? Márcia Márcia Senhor meu Deus E meu Pai Aqui está Márcia Alguém fique atrás dela Senhor Nesse momento Pai eu oro pela vida Da tua filha Seja feito um milagre Senhor Aquilo que ela procura Em nome de Jesus Senhor Tu és o dono Da bênção E eu ministro agora Sobre a vida da Márcia Amém E amém Nós vamos fazer uma oração Nós vamos fazer uma oração No próximo bairro Vamos lá Pode soltar a canção O Deus Que faz milagre Já está nesse lugar Deus abençoe Deus abençoe Esse bairro Vamos lá Ei Escuta Compartilhadores em ação Escuta só Pode chorar Deixa a lágrima rolar O Deus que faz milagres Já está nesse lugar Escuta só Vai fazer o impossível Se você acreditar Só depende da fé Poderoso ele é Ele é poderoso demais Ele enxuga toda lágrima Ressuscita até os mortos Tudo faz quando ele quer Ei Segura aí pra mim O difícil pra ele é nada Ei Não tem homem forte Não tem Planos qualquer Que prevaleçam a vontade dele E a vontade dele hoje aqui É de fazer milagres Quando ele decide fazer Não existe nada Não existe morte Não existe inferno Que possa deter E ele tem poder Pra todo mal vencer Se ele prometeu Ele vai fazer Seu poder é grande É grande É grande É grande É grande Quem tá com ela aí? Ei Ei E ele é Ele é Deus Ele é Deus E quando ele decide fazer Não existe nada Não existe morte Não existe inferno Que possa deter Ele tem poder Pra todo mal vencer E se ele prometeu Ele faz Seu poder é grande Vamos lá meu amigo Não existe limites Pode tocar o caminhão E ele é Ele é Deus Deus abençoe vocês Vamos adorar esse Deus Você não veio aqui por um acaso Talvez você ficou até curioso Pra vir ver como é que era Mas o céu te trouxe aqui E está falando com você desde o começo E você não entende o porquê Mas abra o teu coração agora Porque o Deus que faz milagres Já está nesse lugar Já está nesse lugar Escute Ei E o difícil Pra ele É nada É nada Sabe aquela tempestade Ei Ele Ele acalma Quando vem o inimigo Quando vem o inimigo Vai na sua frente Pra te proteger E seja qual for o problema É o teu amigo Para te valer Levanta a mão quem concorda Ele decide fazer Não existe nada Não existe morte E não existe inferno Que possa deter Ele tem poder Pra todo mal vencer Se ele prometeu Ele vai fazer Seu poder é grande É grande É grande Não existe limites Dê um sinal assim com a tua mão Diga a senhora Eis-me aqui E quando ele decide Pode chorar Não existe nada Não existe morte Não existe inferno Que possa deter Segura pra mim Se ele prometeu Ele vai fazer Seu poder é grande É maior que o limite Não existe limites Não existe limites Não existe limites Ele é bem Coloca pra mim a canção Ele não desiste de você E quando ele decide Eu preciso cantar isso aqui Israel, de novo, de novo Sabe por quê? Tem muita gente Que tropeçou ao longo do caminho E está completamente sem forças Pra se levantar Aí quando você encontra coragem Vem um inimigo e diz assim Mas você Você acha que você vai conseguir? Você acha que você tem nome pra isso? As pessoas te olham Tordo As pessoas têm medo de você Oh meu amigo Mas o valente de Davi está aqui hoje Cristo está aqui Pra olhar nos teus olhos Homem macho Cabra macho E dizer pra você Tu és meu Sou teu dono E não abro mão de você E não abro mão de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele cumprir o seu caminhar Eu nunca vi um amor tão grande Ele não desiste Tem gente que está dentro de casas aqui Estão me ouvindo E eu não sei o porquê eu vou dizer isso agora Aqui e nesse lugar Mas Deus está tirando da mão A arma que ia te matar Deus está repreendendo o homicídio nessa cidade O céu está mudando a história de homens e mulheres Que se viam A beira de uma sarjeta Esse não é o teu lugar Deus está tirando esta cidade Debaixo de um jugo muito mal Deus está repreendendo o tráfico Vai falir Eu estou dizendo Ele não desiste de você Ele não desiste Quem sabe canta, canta, canta Ele se importa com você Segura pra mim aí Ele cumprir o seu caminhar Eu nunca vi um amor Abre aqui pra mim, rápido, rápido Abre aqui pra mim Ele cumprir o seu caminhar Eu nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Eu gosto de Jesus Porque ele não erra Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado Olha aqui Tem dias Parece que está tudo tão escuro Olha pra mim E tudo tão sem sentido Eu não sei o porquê Mas o Senhor está dizendo Israel, sou eu Quem repreendo a depressão Se na escuridão da noite Se na escuridão da noite Eu nunca vi um amor tão grande assim Oh, Israel Oh, Israel Eu só voltei pra te dizer isso Como Zaqueu Eu quero Enquanto eu oro por ela Eu quero que você cante O mais alto Qual o teu nome? Coloque a mão sobre a cabeça Senhor, meu Deus e meu Pai Sou do meu Pai Filha Cleusa Filha Cleusa Ei, 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 vamos lá, vamos lá Santidade, eu quero amar E vou ficar aqui em cima do caminhão, eu prometo Em mim, vamos lá, vamos lá que a gente tem que chegar num outro bairro Meu amigo, minha amiga de rancharia que me ouve Eu me chamo Israel Costa, esse é o projeto Eu Missionário Independente de religiões, nós estamos aqui pra dizer pra você Que ele é o teu melhor amigo Faça como Zaqueu Eu quero subir Chame a atenção do céu agora, vai, vai, vai Agora é com você Que eu puder Só pra ti Cadê os compartilhadores? Olhar pra ti Em nome de Jesus, trabalhe Trabalhe incessantemente Teve algum grupo que você ainda não mandou, vai lá Eu sempre digo isso, eu não preciso do teu dinheiro Eu não preciso do que você tem Eu quero que você faça o seu trabalho de compartilhador agora Alguém nesse momento precisa de socorro em algum leito Ou está dentro do quarto Que desistiu de viver Pensou em tirar a própria vida E o céu está dizendo Ei, você é especial demais pra acabar assim Convida Jesus Convida Jesus agora Ele te viu Ele te viu Ele te viu Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara Sara todas lá E me ensina a ter santidade Eu quero amar Receba hoje a bênção pra tua casa A bênção sobre o teu casamento A bênção sobre as tuas finanças A bênção sobre as tuas finanças Entra na minha casa Ora comigo Vai, ora comigo Diga Você conhece essa canção Mexe com minha Diga Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar Diga Senhor Eu reconheço o Pai Tu és o meu bem maior E faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha Tem gente chorando Se tem gente chorando É porque tem milagre Sara todas as feridas E me ensina Eu quero amar Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Quem precisa de um milagre aqui hoje Diga pra Deus Faz um milagre em mim Coloque pra mim a canção Com muito louvor Coloque ela aí Eu preciso cantar aqui Eu preciso cantar Deus abençoe minha amiga Isso Ei Meu amigo de rancharia Eu me chamo Israel Costa Talvez você nem esperava isso hoje Talvez você nem esperava isso hoje Mas o céu me trouxe aqui Pra dizer pra você Segura, segura o caminhão Eu quero cantar aqui Escuta Ei Deus não rejeita a oração Oração é a Tem muita gente aqui que tá me ouvindo Pode chorar Pode Aqui, a rua hoje É a casa do pai Onde você tem liberdade Algo muito lindo tá acontecendo aqui Aqui nós não estamos defendendo Quem pode mais Em qual igreja está o milagre Não, não é isso que nós estamos fazendo aqui Nós estamos aqui hoje pra dizer Que o milagre tá nas mãos de um homem Um homem muito especial Que se chama Jesus Cristo Eu vou te dar um conselho Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando Eu preciso de mais geral Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Ei Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar E ele abre a porta Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem nele confia Se você confia Diga amém agora E ele abre as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Canta, canta Com muito louvor Com muito louvor Já tem gente sentindo Com muito louvor Já tem, já tem Com muito louvor Qual o nome Qual o nome Qual o nome Com muito louvor Em nome de Jesus A cura A cura A cura O milagre Agora 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 Louvor Que tá sofrendo Louvor Fica com muito louvor Fica com muito louvor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Eu ministro a bênção Adore ao Senhor Com muito louvor Com muito louvor 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 Eu costumo dizer Que aquilo que o céu reservou Pra fazer em nossas vidas É inédito Então não se espante Não se espante Com aquilo que o céu vai fazer Não se espante Se pessoas começarem A vomitar cânceres No meio da rua Porque hoje Essa rua Ah Se torna um lugar De milagres Ei Eu quero que você Cante essa canção comigo O segredo é orar E confiar Quem acredita Que vai dar tudo certo Levanta tua mão Levanta tua mão Ei Deus ouve E responde Olha que coisa linda E dá Tudo certo Meus amigos da carreata Eu quero que vocês Façam algum barulho Pro céu agora Vai dar tudo certo Isso Isso Vai dar tudo certo Necessariamente Eu não preciso Tocar em você Eu não preciso Olhar em você Aonde você está O céu te encontra E vai dar tudo certo E vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E vai dar tudo certo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se a gente colocar A nossa fé A nossa fé em ação Sabe qual é a nossa fé em você Sabe qual é a boa notícia Hoje Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Escuta Eu sei que a vida não é Só feita de momentos bons Não é verdade? Há momentos difíceis Há momentos difíceis Mas se a gente confiar E eu sei que aqui em Rancharia Eu sei que tem gente Que veio de outras cidades E eu sei que tem na live Gente que acredita E que confia Que vai dar tudo certo Em nome de Jesus Pai Os números que avançavam Vão cair Vão cair E vai dar Quem está aí Canta, canta Levanta a tua mão Agora eu quero que você Seja profeta de Deus Nessa cidade Me diga Vai dar tudo certo E vai dar Tudo certo Independente da tua igreja Independente da tua religião Diga Vai dar tudo certo Eu sei E vai dar Tudo certo Tudo certo Eu sei Se a gente colocar A nossa fé Em ação Vai dar Agora isso é só pra quem acredita E pra quem tem fé Escuta Já deu tudo certo Quem acredita Diga amém Já deu Que coisa linda Porque a gente colocou A nossa fé Em ação Ei, ei Jesus viu Quando você saiu Da tua casa Você não veio aqui Sozinho não Jesus está aí Jesus está aí E já deu É tu eu missionário Na cidade de Rancharia Hoje dia 5 Do 6 Dia 5 do 6 De 2021 São exatamente agora Que horas são 5 e 35 da tarde Ô meu amigo Sabe essa lágrima Que você derramou Essa semana Segura aí pra mim Segura aí Eu sei que dói Dói quando alguém Vem até você Vocês estão juntas Abraça ela Pode chorar mesmo Eu sei que dói Olha pra mim Alguém disse assim Não tem mais jeito Agora acabou Sabe o que o céu está dizendo Que ele tem o controle da vida E ele dá a vida a quem ele quer O Senhor me fala uma palavra Que ele nunca tinha me dito antes Remissão Aquilo que avançava Não vai avançar mais Eu ministro um milagre Por completo Porque o meu Deus Ele sabe cuidar Ele vai além Além do que a mente humana Pode compreender Ou imaginar É justamente lá Que Deus vai Sabe por quê? Eu sei que dói Eu sei que dói Traz essa moça aqui Ela mesmo Eu sei que dói Eu sei que dói O choro dura uma noite Mas pela manhã A alegria virá Como Deus é lindo Como Deus é lindo na tua história Você é mãe O inferno já tentou Eu sei que tem uma mulher do teu lado Eu sei que dói Eu sei que dói Olha pra mim Eu sei que dói Mas aguenta firme Aguenta firme O céu está ministrando força 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 E eu Segura aí Segura aí pra mim Só baixa Eu sempre Quando saio na rua Meu Deus Eu fiquei surdo Eu sempre Quando saio O Senhor me fala Muito a respeito De deserto Olha aqui Esses dias Eu estava Conversando com Deus E Trocando alguns botões Com Ele E Ele disse assim pra mim Israel O deserto Não é lugar Pra matar ninguém O deserto Não é lugar De se sentir sozinho Por mais que pareça Que estejamos Israel O deserto É a oportunidade De viver aquilo De viver aquilo Que em outro lugar Você não viveria Porque me fala Se você tem uma torneira em casa Precisa a água Brotar da rocha Não Me diz aqui agora Seria normal A água Começar a jorrar aqui Sem sequer um furo Seria milagre Não é? É justamente isso Que o céu Quer fazer O céu está te dizendo Eu mesmo Te coloquei No deserto Justamente pra fazer Você viver milagres Você não vai morrer Aí Mas é justamente Aí Que eu vou dizer Pra você Vai Porque tem vida Vai Porque existe uma terra Esperando você Vai Porque o céu Está te dando forças Pra vencer Coloca pra mim A canção aí Vencer ou vencer Ei Meu Deus Tem muita rancharia ainda Vamos lá Vamos lá Eu sei que a tua vida Por aí Não é tão fácil De seguir Não é verdade Mas avante Você tem que ir Não precisa ter vergonha De chorar não Jesus é quem te ama E te quer bem Jesus é quem cura o câncer Jesus é quem cura a leucemia Jesus é quem limpa o sangue da covid Sabe qual é a nossa maior vacina Sabe qual é a nossa maior vacina O sangue de Jesus Porque ele tem poder Então primeiro se vacine com ele Se vacine com ele Se vacine com ele E deixa Deixa ele cuidar de você Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Com Cristo é vencedor Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida Deus abre o caminho Neste mar Nós vamos pegar a avenida agora? Você vai É o teu milagre? Segura aí Segura o caminhão pra mim Esse é o milagre Abaixa o playback O nominho dele Davi Levanta suas mãos agora Que nós vamos orar pelo Davi Uma criança Uma criança que Deus tem feito Grandes coisas na vida dele E ainda vai fazer mais Oi Israel Mas como você Explica Tudo isso que está acontecendo Como eu explico? Eu não explico nada Porque aquilo que Deus faz É inexplicável Se tivesse explicação Não era ele Era eu Por isso que aqui Não tem estrela Porque as minhas mãos Não fazem nada A minha mão não tem poder Mas ele tem O meu nome não tem poder Mas ele tem E eu vou orar agora Sobre a vida do Davi Senhor Deus e Pai Tu és aquele que começou A boa obra Tu és fiel para terminar ela Senhor Que os exames Sejam a prova De que as tuas mãos Alcançaram A cada partícula do corpo A cada partícula do corpo Do Davi Senhor Cada molécula O Senhor conhece pelo nome Cada átomo do corpo O Senhor O Senhor O Deus Conhece o nome Senhor Quando o Senhor chama pelas células Elas se apresentam a ti Pai Assim como as estrelas do céu Que batem continência Quando o Senhor Quando o Senhor abre a boca Neste momento Senhor Opera agora Envia os seus anjos Cirurgiões agora Pai Comece Ó Deus A trabalhar na vida do Davi Não só na vida dele Mas dessa família também Senhor Meu Deus E meu Pai Eu ministro Por completo Senhor Que a vida deste pequeno Venha ser um grande Testemunho E juntos Nós dizemos Amém Não, não Você pode fazer melhor Amém Se você tem fé Nós vamos encerrar o projeto E o missionário Agora aqui na avenida Porque nós precisamos Que vai dar seis horas E começam os cultos E a gente precisa respeitar isso E a gente sabe Que o som vai muito longe Então assim que a gente Pegar essa avenida Segura aqui Eu quero fazer um desafio Segura aqui pra mim Rapidinho Eu quero fazer um desafio Até o final do percurso Você vai contando pra Deus E apresentando todos os seus problemas Seja um dor no corpo Seja dona alma Apresenta pra ele agora Tudo, 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 tudo Quando chegar lá Eu vou dar oportunidade Pra três pessoas Porque você vai ter testemunhos Pra contar já Pode soltar a canção As portas vão se abrir Por favor Mais playback pra mim Que as ondas sonoras desse caminhão Sejam um refrigério pro teu coração Alma cansada Eu vou dar oportunidade Mas filho não desista de lutar Porque eu estou contigo a toda hora Eu sempre te amei Deixa só na live E andar sozinho Nunca te deixei Dos meus braços Eu te carreguei Por isso, filho meu Não pare agora Deixa só na live As portas vão se abrir As portas vão se abrir O que é tarde vai passar A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Para você que está me acompanhando Eu vou dar oportunidade E este é o projeto emocional Nós estamos hoje Na cidade de Pacharia Passando pelas ruas da cidade Declarando um momento de força Declarando um momento de bênção Nós estamos passando pela igreja Então nós temos que baixar o som em respeito Jesus Eu sempre te amei E andar sozinho Eu nunca E respeito à igreja Nós diminuímos o som Porque as horas já se vão Encontra um lugarzinho Pra gente encerrar bem bonito Por isso, filho meu Ei! Não vai As portas vão se abrir Nós já vamos encontrar um lugarzinho E a vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Deus abençoe o comércio Deus abençoe os comerciantes Da cidade de Pacharia Nesse momento Deus eu levanto um clamor Por cada homem Por cada mulher Que tem um negócio Nessa cidade Senhor, Deus abençoe o comércio Senhor, aqueles também que me acompanham na live Nesses tempos tão difíceis e trabalhosos Dê a estratégia pra que esses homens e mulheres Não venham fechar a porta Senhor das suas empresas Mas prospera e honra Em nome de Jesus E você diz amém E nas minhas mãos Você vai descansar Rancharia Desde já eu quero agradecer Porque nós vivemos Um momento Especial Aqui Pode soltar a canção Sorrir outra vez Nós estamos indo agora Pra o final da avenida Pra gente poder estacionar o caminhão E fazer o encerramento Por isso que nós vamos passar aqui Pela rua do comércio Numa velocidade Um pouquinho maior Mas escuta aonde As ondas sonoras Desse caminhão está chegando Ei Levante a cabeça Não é hora Te jogar a toalha E desistir Sabe por quê? Você ainda tem Uma história Olha que coisa linda A sua história Deus vai construir Vem, vem Talvez você não saiba De um detalhe Ei Deus te escolheu No meio do vale Você estava esquecido lá Você estava sem os seus amigos Você estava até mesmo Sem a sua família Mas Deus te viu ali E estendeu a mão Ei Segura o caminhão pra mim Eu sei que não pode Mas segura o caminhão aí Rapidinho Eu quero contar pra você Você que tá com o carrinho aí Em breve tudo isso Vai chegar Pode chorar meses O céu te viu aí Confia Que tudo terminou Ei A luta Deus diz que acabou Não era isso que você Veio buscar Não era isso que você Precisava ouvir Deus Me ajuda Aí Então chora Chora porque isso É o céu confirmando Que o tempo vai e passa Dá um abraço nela Um abraço de cura Um abraço de consolo Vamos lá Levanta tua mão Levanta tua mão Deus está pondo Pois é Que eu me lembre Abaixa vai Tem uma igreja presbiteriana Uma igreja presbiteriana Não tem culto ainda Vai O fim da prova vai passar Deus está acalmando O vento Chegou Abaixa Segura 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 Pessoal Quando o som se humira É em respeito às igrejas Que já estão tendo culto Então a gente já vai procurar Um lugar pra encerrar Vamos lá Pode orguer Confia Que tudo terminou Nós vamos encerrar lá em cima Resista Tu és um vencedor Muito breve E tudo Ei meu amigo Meu amigo Minha amiga É pra você mesmo Escuta Escuta Você vai sorrir de novo Quem acredita Quem acredita Jesus Jesus Coloca pra mim Eu preciso cantar aqui Eu tenho uma palavra Eu tenho uma palavra Eu tenho uma palavra Existem duas vidas Que precisam ser tocadas Quem tá com você Abraça Abraça ela Você mal conseguia falar Pode chorar Pode chorar Pode chorar mesmo Ele ouviu o teu gemido Em nome de novo Em nome de Jesus Espera Senhor Aquilo que aflige Senhor aquilo que tira paz Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora Parta em retirada Senhor Eu declaro Enxugar A lágrima Da cabeça aos pés Seja tocada Seja invadida Pela graça Em nome de Jesus E eu quero que você Que sabe Canta e diga Vai Você precisa Você precisa Que Deus não perdeu O controle Na história O céu Diz assim Israel O dia mau Entrou pela porta Da frente O vento forte Sobrou O vento forte Arrancou Mas avisa Esta casa Que eu estou Chegando Com bonança E o Deus Que me enviou Aqui Ele sabe Ele sabe De tudo De tudo De tudo Não questione E nem diga Por que Porque Deus Ele não comete Ele Só escuta Ele está enviando O consolo Pra tua Alma Agora Agora Enxugar As lágrimas Do osso Tenha calma Em nome De Jesus Eu sei que Essa luta Ela vai Bastar E está Doendo Mas Você não Vai parar Não Deixe A esperança Me conta Conta pra Deus O que foi Que tirou A sua esperança Vai chegar A solução Alguém abraça Essa moça Aí É você De máscara De oncinha É Alguém Da equipe Aí Jesus Não se Desespere Pelo amor De Deus A luta Vai passar Pode chorar O céu está Colhendo as lágrimas Hoje Vai passar Eu sei Que vai Pode contar Os dias Que você vai ter Milagre Pra contar Escuta Olha que coisa linda Prepara pra minha canção Com muito louvor E solta ela Solta ela Pra gente já ir E encontrar um lugarzinho Pra gente encerrar Nós vamos estacionar O caminhão logo ali em cima Porque nós estamos numa avenida E ela é bem expressa Meu amigo Foi um prazer imenso estar aqui com você Essa é uma das canções Das quais o céu mais fala comigo Olha o segredo da vitória Deus não rejeita Quem sabe canta Oração é a Oração é o que? Aleluia Nunca vi o justo Sem Sem Quando ele tem As suas mãos Deus está com as mãos Estendidas Aqui hoje Bem Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa como você chegou aqui louve Teu louvor invade o Deus vai aonde? Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as cores Eu tô sentindo uma autoridade do céu A Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Eu tô todo arrepiado Deus Jesus Tem algo sobrenatural aqui Pega suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Canta Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Tem um segredo agora A gente precisa A gente precisa entender O que Deus está falando Quem disse que ele não ia te ver aqui? Quem tá contigo Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu te tirei Não foi uma Nem duas Nem três Das garras do inferno Não era pra você estar aqui Sabe por quê? O inferno primeiro tentou te destruir Aí ele não conseguiu Se apresentou uma pessoa Não conseguiu Aí o inferno disse assim Agora eu vou tocar na saúde dela O teu louvor invade o céu Sabe por que você está viva? Porque existe um louvor Que o céu viu que você cantou No meio do deserto Lá na corra dos negros Movimentou o céu Hoje Hoje O céu está dizendo Quem conhece a vida dessa menina Aqui levanta a mão Olha pra mim Fecha os olhos Fica atrás dela Em nome de Jesus Toda a fúria do mal Senhor Aquilo que está oculto O Senhor na mente Em nome de Jesus Pai Vai cair por terra Senhor O suicídio Será repreendido Em nome de Jesus Senhor As amizades O Senhor vai fazer um limpa Pai Senhor Tu me mostra um vento Mas esse vento Vai matar ela Esse vento Vai limpar Senhor A estrutura da alma Dessa moça E essa cidade Terá que ver Aquilo que o Senhor Pode fazer Alguém abraça ela Forte Nós vamos encerrar já Vamos lá Ei Eu quero que você cante essa canção junto comigo Oh Jesus Gatinho Eu tenho Deus Essa canção é muito fácil Eu quero que você cante Eu vou subir Pra gente Ajuda Escuta Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta Me matar Vamos cantar E o desespero Me encominar Por mais pressão que seja A situação E na palma de suas mãos Cante Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta A sua história Não vai terminar assim Choro duro Uma noite Mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Esse é o Arthur Eu creio Choro duro Uma noite Mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Canta, 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 canta Ainda Que a figueira Não floresça E não haja frutos na vida E o produto da oliveira Me dá Toda vida me nega Quem está disposto hoje? Quem vai me alegrar? A abrir o coração Toda vida me alegrar E se alegrar Ainda Ainda Que a figueira Não floresça E não haja frutos na vida E o produto da oliveira Me dá Toda vida me nega Toda vida me nega Quem tem lágrima pra chorar Chora Toda vida me nega Durma a noite Mas vamos estacionar o caminhão Enquanto isso Abaixa Nós vamos Só um minutinho aqui Nós vamos terminar aqui Nós vamos parar Eu quero pedir desculpa Por não passar em todas as vilas Junto com o nosso querido Israel Mas nós vamos fazer uma oração final aqui E eu tenho certeza Que Deus ainda tem muita coisa a falar pra vocês Quero agradecer a vocês Cuidado aí Não se aproxime muito das pessoas Vamos manter o distanciamento E agora vamos orar Pra que Deus possa sarar a nossa terra Que Deus possa sarar a nossa cidade Nós queríamos passar lá na frente do hospital Orar também por aquelas pessoas Mas nós vamos orar daqui Então você que está sem máscara Coloca a máscara por favor Eu quero agradecer Porque vocês têm respeitado isso E agora o nosso querido Israel Ele vai estar encerrando agora aqui Esse trabalho Nós vamos com certeza Outro dia trazer novamente ele aqui Pra gente poder fazer em outros locais Em outras vilas da cidade Então eu quero agradecer ao pastor Ao missionário Ao servo do Senhor E eu tenho certeza Que ele tem alguma coisa ainda maravilhosa Pra falar pra vocês Quero agradecer de coração A toda essa organização Ao meu amigo Vaguinho Que nos ajudou também a trazê-lo E que Deus possa abençoar a vocês Ricamente A nossa cidade Então gente Nós estamos encerrando esse trabalho Mas agora O Israel ainda vai orar Vamos orar pela nossa cidade Vamos fazer com que realmente Nós tenhamos paz Alegria Amor Dentro do nosso coração Que é muito mais importante Dentro do nosso coração Quero agradecer de coração A vocês Que têm orado Têm intercedido E a gente precisa realmente Do cuidado de Deus Sobre a nossa cidade Um grande abraço Um grande abraço a todos E agora com a palavra Novamente Pra encerrar aqui O nosso missionário Israel Maravilha Nós vamos estacionar o caminhão Eu quero fazer o encerramento Aqui da live Pra quem nos acompanhou Eu quero fazer uma breve oração Enquanto nós Estacionamos o caminhão Enquanto nós paramos Eu quero que você que está aí embaixo Ei, não acabou ainda não Viu? Não acabou Não acabou Deus ainda tem algo pra fazer na tua vida Só que agora eu quero que você Feche os teus olhos Eu levante a sua mão Pra gente orar pelas pessoas Que nos acompanharam até agora na live Senhor meu Deus e meu Pai Eu ministro uma bênção especial A cada compartilhador Senhor a cada pessoa Que participa do batalhão Do projeto Will Missionário Pessoas que vestem a camisa Senhor e passam a tarde Compartilhando essa live Insistentemente Senhor meu Deus e meu Pai Que a bênção seja Sobre essas vidas E sobre essas casas Senhor aqueles que conhecerem O projeto Will Missionário agora Sejam abençoados Deus aqueles que assistiram E precisam de uma cura Sejam curados Aqueles que precisam ser libertos Sejam libertos Em nome de Jesus E juntos nós dizemos Deus abençoe você E até a próxima